Suave, aqui quem fala é o Vemacedo e seja bem-vindo ao Space Fiction. E hoje nós vamos ter a quarta luta do torneio urbano, a luta que vai marcar o fim da chave A por enquanto. E os lutadores dessa batalha são o Punho de Conchu, o Anjo Vengador Branco, o Cavaleiro da Lua, Mark Spector ou chame ele de qualquer um dos nomes que ele tem, sei lá. E a artista marcial barra policial chinesa favorita de Street Fighter, Xun Li. Mas antes do pau quebrar, deixa o like e se inscreve aí por favor, assim você ajuda o canal a crescer e ficar mais perto dos próximos especiais. E se por acaso você não for inscrito mas tá vendo esse vídeo, dá uma chance pro canal se gostar dele, porque toda semana tem pelo menos um vídeo falando sobre animes, quadrinhos, jogos e outros assuntos do mundo nerd. Então, valeu e bora pra intro. Vamos começar pelos poderes e as habilidades dos dois. A Xun Li tem características físicas sobre-humanas, ela gera ondas de choque e também pode manipular o Ki. Já o Cavaleiro da Lua é até que bem versátil, porque fora as características físicas sobre-humanas, ele também tem amplificação de atributos, dependendo do estado da lua. Se for uma fase rara da lua, ele pode até ficar muito mais poderoso, manipular luas e todo tipo de rocha derivada delas. Mas o normal dos poderes dele é a imortalidade que ele ganhou do Conchu, que sempre traz ele de volta à vida. Mas só pra deixar claro, ele ainda pode ir a knockout. E mesmo sendo trazido de volta, o negócio não acontece instantaneamente, demora. Ele também tem uma percepção extrasensorial e ele também já tem uma regeneração que se cura de acordo com a luz da lua. Fora vários equipamentos, tipo o Anki, que o Mark pode usar pra absorver energia, os dados do Nari, os lançadores de teias iguais aos do Homem-Aranha, garras de metal e o Tranchon, que é um bastão retrátil feito de adamantium que ele tem. Mas bora falar agora sobre os atributos físicos deles. Começando pelo poder de ataque do Cavaleiro da Lua. Porque assim, ele tem vários feitos bem além do nível humano, porque ele já abriu um buraco numa parede enquanto estava enfraquecido e debaixo d'água. Ele também já deu um soco capaz de destruir um trator e ele saiu na mão com o Demolidor. Mas cara, no geral ele é superior a esse nível, porque ele tem atributos físicos sobre-humanos. E na Marvel, os heróis humanos estão em construção de prédio e coisa do tipo. Então, conceitualmente o Mark é além desse nível. Mas na prática ele não tem uma média de feito que escalem ele nisso. Tipo, ele ainda quebra robôs na porrada, mas não chega no nível físico de um Capitão América da vida. Mas assim como o Steve, o Mark também tem um equipamento que permite ele ir além desse nível. No caso dele, os Dardos Lunares, que são tipo bumerangues. E o Mark tem alguns desses feitos de adamantium, que é um metal que até super seres sofrem para entortar ou quebrar. Já a Chun-Li, bom, em Street Fighter é relativamente comum amassar carros com pancadas e coisas do tipo. Mas ela em especial tem um feito que é até interessante. Onde ela e a Karim quebraram portas de metal, o que se eu colocar em números é um feito de 0,29 toneladas de TNT, o que é energia suficiente para derrubar um prédio comum. E tem mais, porque usando o Kikoshou, que é uma rajada de Ki, ela vai até além dessa potência gerando ondas de choque que arremessam tudo que tiver pelo caminho. Já sobre a resistência, bom, a dela é meio que a mesma coisa. Ela já aguentou porrada da Kemi, que fez ela amassar um carro. Já sobreviveu a golpes do Bison, em que ela foi batida tão forte contra o chão que rachou ele. E é óbvio, é o mesmo nível que ela tem de força e ela aguenta receber de pancada. Porque a mesma energia que ela exerceu para derrubar aquela porta de metal na bica foi colocada na perna dela nessa hora. E o Cavaleiro da Lua tem essa mesma condição em todos os feitos físicos dele. Se ele bateu com tal potência, o corpo dele obrigatoriamente é tão resistente quanto. Mas só para isso não ficar vazio. Ele já tancou parcialmente uma explosão até que grandinha. Mas é igual eu falei, fisicamente ele é mais resistente que heróis humanos da Marvel, tipo o Justiceiro e o Demolidor. Que são capazes de tancar a explosão que derrubam prédios e tal. Agora sobre a velocidade, o Mark é muito rápido em velocidade de reação. Porque para ele é normal de desviar de bala, de qualquer tipo de arma de fogo. A arma pode estar a uns metros dele ou locada no corpo que ele ainda vai desviar. E a Chun-Li está mais ou menos nesse mesmo nível, já que ela também desvia de balas. Já na perícia marcial eu tenho mais para falar sobre a Chun-Li do que nos outros atributos. Começando por um feito que é até que básico. Onde ela moeu na porrada 5 lutadores de Kung Fu. Com cada um sendo especializado em um estilo baseado em animal. Cobra, louva-a-deus e etc. Isso é meio óbvio. Porque aqui nós estamos falando de uma mina que aprendeu estilos de Kung Fu tipo Tai Chi-Yu. Kung Gakuen, Sandá, entre outros. E depois ela migrou para outras artes marciais. Para aprimorar o estilo de combate. E depois de todo esse treinamento, ela ainda mesclou isso com o Taekwondo. E desenvolveu o estilo próprio de Kickbox. Agora, sobre o Cavaleiro da Lua, eu nem vou falar muito nele aqui. Porque além de ele ser capaz de moer a artista marcial desde as primeiras aparições. Ele tem mais de uma citação sobre praticar todas as artes marciais que existem. Fora o treinamento militar e a maestria com todo tipo de arma criada. Mas como seria a luta entre eles? Então, vamos lá. A forma que a arena assume, dessa vez, é um campo aberto. Uma redoma de 20 metros que cerca os participantes. Chun-Li é a primeira a atacar. Ela desfere um Senen Shu, mas o Cavaleiro da Lua bloqueia e contra-ataca usando um chute. O pé da esfinge. A Chun-Li desvia e depois de agarrar a perna de Mark, tenta uma projeção. Que é barrada pelo Cavaleiro que usa as garras de metais e acerta um corte de raspão no braço dela. Que a afasta em alguns metros. Agora é o Cavaleiro da Lua que vai pra cima. Ele começa usando as teias pra agarrar e puxar a Chun-Li na direção de sua garra. Mas quando se aproxima bastante, Chun-Li utiliza seu Ki e descarrega um Kikoshou no peito do Mark. Que é jogado a 6 metros de distância com alguns danos internos. Assim que levanta, o Cavaleiro guarda suas garras e saca o Tranchão. E ele parte pra cima. O Mark desfere uma sequência de estocadas com o bastão seguido de uma cotovelada no rosto da Chun-Li. Fazendo ela cuspir sangue e tentar usar outro Kikoshou. Mas antes que ela consiga, o Tranchão desfia sua trajetória sem nem ao menos tocá-la. E logo em seguida, o Cavaleiro faz seu último movimento. Esparando de seu lançador vários dardos crescentes. Cada um deles sendo de Adamantium. E cortando a Chun-Li em vários pontos do corpo. Recolhendo braços, pernas e garganta. Causando uma dor tão desconcertante. Que ela perde o foco e abre a guarda por tempo suficiente. Para o punho de Konshu atingir várias vezes e a nocautear. O vencedor dessa batalha é o Cavaleiro da Lua. E o motivo pra isso é até que meio simples. Porque apesar de fisicamente a luta ser bem pareada. No que abrange habilidade marcial e equipamentos. O Cavaleiro engole a Chun-Li. Porque ele é mais versátil. E equipamentos como o Tranchão. Que é um bastão de Adamantium. Que defende o Mark até de pontos cegos. E equipamentos que ele fez se baseando em outros heróis. Tipo o lançador de teia e as garras. Mas o principal aqui é o dardo lunar barra crescente. Que são os bumerangues em forma de lua que ele tem. E são feitos de Adamantium. E cara, é aquilo. Um objeto cortante de Adamantium. É muito forte contra personagens urbanos. Pega de exemplo o Wolverine. A garra de Adamantium dele é o suficiente pra cortar até a pele do Hulk. E o Wolverine em si não é imensamente forte. Ele tá no nível do Miranha se contendo. Então o maior mérito aqui é desse metal. Porque imagina o estrago que ele faria quando ele acertasse a Chun-Li. E foi por isso que eu só vi esse resultado pra luta. Mas enfim. Comenta sua opinião sobre a luta. A análise. E até o que você tá esperando da próxima luta. Fala aí que a gente troca uma ideia. Porque por hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero que geral fique bem. E não percam a próxima luta. Até a próxima. E tchau. 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 Tchau.